Bom, olá! Meu nome é Alana de Paiva Nogueira Fornereto Gozi. Eu sou professora aqui no Departamento de Terapia Ocupacional da Universidade Federal de São Carlos e venho trabalhando com produção de conhecimento em saúde. Atualmente, eu desenvolvo o meu projeto de doutorado no Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade, também aqui da Universidade Federal de São Carlos, sob orientação da professora Márcia Nito Mogata e ele recebe o título provisório de Aspecto Pedagógico na Ação do NASF, o seu papel enquanto tecnologia de qualificação da atenção básica. Nesse projeto, a gente vem principalmente investigando as ferramentas presentes na ação dos profissionais que trabalham no que é chamado de Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o NASF. Esse é um serviço relativamente novo, de uma portaria do Ministério da Saúde do ano de 2008 e de lá para cá, a gente vem assistindo uma larga expansão desse tipo de serviço de saúde no estado de São Paulo e também no Brasil. Por isso, essa pesquisa, ela escolheu uma determinada região de saúde aqui do estado de São Paulo e vem acompanhando a implantação dos NASFs em diferentes municípios. Então, essa pesquisa, ela tem duas principais fases. A primeira fase, ela envolveu visitas em loco aos municípios com o NASF em processo de implantação e também já implantados para uma entrevista inicial com os profissionais responsáveis pela coordenação desse serviço. E aí, essa fase da pesquisa, ela já foi realizada e nós vamos agora, no segundo semestre, partir para a segunda fase quando nós vamos desenvolver alguns grupos de intervenção com os profissionais destes novos serviços. E por que chama tanto a atenção a implantação desse tipo de serviço aqui na região e também no Brasil? O NASF, ele trabalha com uma ferramenta que é intitulada de apoio matricial e vem havendo fortes incentivos para que ele seja implantado a partir da realização desse tipo de ferramenta. Porém, sabemos que é um grande desafio a mudança da lógica do trabalho do profissional de saúde, de uma lógica ambulatorial, de um cuidado mais individual para um cuidado mais coletivo, baseado na prevenção, na promoção de saúde e também na perspectiva do apoio técnico-pedagógico às equipes de saúde da família, que é com quem o NASF trabalha principalmente. Então, tendo em vista o desafio da implementação desse tipo de serviço, pesquisas como essa vem ajudar a compreender como tem sido a implantação de novos serviços de saúde na rede de saúde de um município, de uma região, mas também, quem sabe, com os grupos de intervenção, esperamos poder contribuir que essa implantação, ela aconteça de forma positiva, de aprendizagem coletiva, que as equipes possam trocar experiências entre si, podendo contribuir umas com as outras no aprendizado mesmo dessa nova ferramenta, que é o apoio matricial. Então, por enquanto, a pesquisa, ela cumpriu a primeira fase, nós estamos indo para a segunda fase e esperamos que ela em si se concretize e traga bons frutos para essa região que tem sido estudada também, né? E aí, pensar a inserção desse projeto também no programa de Ciência, Tecnologia e Sociedade também é compreender que o processo de trabalho e compreender o processo de trabalho em saúde dos trabalhadores, em novos serviços de saúde, necessita da produção de novos conhecimentos também para que o SUS e toda a política de saúde possa se efetivar. Então, espera-se também que essa pesquisa possa contribuir com a produção de conhecimento a respeito desse tema, que é o apoio matricial e a atenção básica em saúde e também contribuir, claro, com a implantação dos serviços nesses municípios que vão ser participantes da pesquisa. Legenda Adriana Zanotto